Olá amigo, olá amiga do Instituto Biosa, aprenda a controlar suas emoções, mais uma conversa aqui da Escola da Mente pra te ajudar. Doutor, eu sou muito nervoso, sou muito nervosa, sou irritada, explosiva, nem eu me aguento mais. Como é que eu faço? Me ajuda, doutor. Me dá aí uma receita, um remedinho. Eu tenho medo de mim mesmo. E aí eu digo assim, vou te dar uma receita, pare de ficar nervoso. Como assim, doutor? Como é que eu vou parar de ficar nervoso simplesmente? Você me fala isso e eu não sei como, é exatamente isso que eu gostaria, parar de ficar nervoso. Então eu vou te explicar como que, entendendo a si mesmo, você vai conseguir despertar esse caminho do controle real. As suas emoções são termômetros naturais da transformação entre o seu corpo físico, orgânico e o psiquismo e a energia dos seus pensamentos e dos seus sentimentos, que se processam na sua natureza mais íntima. A emoção, ela é a expressão dos movimentos que se fazem no mais profundo de você mesmo. E ela indica os sentimentos que você guarda no seu coração a partir dos seus posicionamentos na vida. É assim. Posicionamento na vida é reflexo de como você gera, gerencia seus sentimentos e isso vai fazendo um movimento e vai sendo expresso através das emoções que vão medir, que vão mensurar, que vão dar o tom na sua vida. O que isso significa, doutor? Por exemplo, raiva, ódio, vingança, desesperança e outros sentimentos, despeito, rancor, mágoa, tantos outros sentimentos, medo, são sentimentos que vistos de forma isolada, se você olhar o sentimento de uma forma isolada, eles parecem não ter jeito. Você tem raiva, parece que vai continuar com aquela raiva muito tempo. Ódio, então, vingança, descrença. Ninguém quer ter esses sentimentos ódio, raiva, mas você tem. Então é melhor você usar uma tática diferente da que você está usando, porque o jeito que você está pensando em como gerenciar esses sentimentos, deixando eles de lado, não está sendo útil para você, não está te ajudando. Você foge deles e acaba não aprendendo a cuidar desses sentimentos. Eles ficam isolados, ficam encapsulados como se fossem uma bolha, pura e simplesmente porque você não os aceita, assim como outros tantos sentimentos. E isso vai depender muito da influência que você recebeu na sua vida, da sua cultura, dos valores que você incorporou na família, da sua crença religiosa, da filosofia, e até mesmo da moda vigente a qual você pertence e que te escraviza eventualmente. Então, escutar a mensagem gerada no solo do teu corpo, nesse solo sagrado do teu corpo, a serviço da tua essência, é essencial. Analisando essa mensagem, que são os seus sentimentos e depois as emoções, como se você tivesse um estetoscópio, sabe o estetoscópio que o médico escuta seu coração, seu pulmão, escute essa mensagem com cuidado, com atenção, analise a tua natureza com esse estetoscópio, para que o autoconhecimento cresça em você, para que você se conheça mais, de forma real, e produza frutos positivos na sua vida. Ah, então eu tenho essa tendência, eu vou, então, buscar melhorar. Portanto, é primordial que você se entregue conscientemente ao estudo da dinâmica dos seus sentimentos. Como é que eles funcionam? Das emoções, da dinâmica das emoções, e da dinâmica dos seus pensamentos. De uma forma diferente, eu proponho. Que forma é essa, doutor? Não de uma forma pesada, que é a forma que você está acostumado. Nossa, vou ter que ficar com os meus sentimentos, o negócio de sentimento é pesado, é chato. Ah, então, conversar com alguém sobre meus sentimentos, sobre meus pensamentos, sobre minhas emoções é mais chato ainda. Que coisa chata. Não, é leve, é um jeito leve, a proposta é que você viva a sua vida de um jeito leve. A vida, na verdade, ela não sabe nada do pesado ou do cansativo. Mas você se acostumou com um padrão mental que não contempla subconscientemente o controle da vida, na vida, sem que você precise ser rígido ou certinho demais, e não viver ou se divertir, e não ter alegrias ou mesmo prazer. Como se a vida tivesse que ser assim pesada para que você pudesse chegar em algum lugar legal. Isso é muito contraditório, é inútil. E então é negativo, porque nega a verdade, nega a naturalidade humana, que é uma leveza. Esse padrão que nega a verdade, ele, portanto, não é natural. A vida é como o sol. Pare para pensar. O sol, que ao ser questionado quanto à escuridão, perguntam pra ele, o que você acha da escuridão? E o sol diz, ora, amigo, você perguntou para o astro errado. Eu não sei nada de escuridão. Eu sou a luz, eu sou a energia, eu sou a vida. Eu sou leve, eu sou natural. Então, viver ao sabor das emoções exageradas, conforme você tem vivido, na vida, sem atender a esse chamado para uma autoavaliação real, sincera, corajosa, é escravizar seus efeitos, aos problemas, sem conhecer as causas. E todo o efeito que você vive hoje, esse nervosismo, essa ansiedade, a depressão, o descontrole, a confusão dos pensamentos, tem uma causa em você mesmo. É o princípio da causa e efeito. Pergunte, então, a você mesmo, o motivo de suas decisões e posturas e não perca tempo mais em julgar a ação e o comportamento do outro, em esperar que o outro seja do jeito que você supõe que deveria ser, ou mesmo julgar a si mesmo, culpando-se em pensamentos inúteis de inferioridade, por exemplo. O autoestudo que auxilia e liberta, na verdade, é aquele que reconhece as forças, que reconhece os padrões mentais e valores emocionais que norteiam a sua vida, concluindo se sua vida tem sido um caminho que leva o seu barco ao mais ou ao menos. Ou seja, a elevação de sua mente ao nível superior de pensamento ou a subtração de si mesmo, e de tua força e de tua dignidade como ser humano. Então, controlar suas emoções é um dos grandes e mais alegres desafios que você pode ter na sua vida. Assuma, usufrua isso como um desafio. Controlar as emoções é conduzir o barco da sua vida para mares paradisíacos de paz, alegria, vitória e conquista em relação a si mesmo. Fique com esta reflexão e até a próxima conversa aqui comigo na Escola da Mente no Instituto de Osa. Muita paz e até a próxima. Obrigado.